Prefeito Saulo, prefeito reeleito, prefeito, parabéns pelo resultado das urnas. Obrigado. Prefeito, vamos conversar um pouquinho sobre o processo eleitoral e vamos conversar também sobre os próximos quatro anos que virão para a Tibaia. Como você avalia os resultados expressivos que teve nas urnas? Saiu de uma eleição com 20.809 votos e pulou para 33.700. 37. 37.300, desculpa, verdade. Olha, é resultado do trabalho. O mandato nosso foi um mandato de muitas conquistas para a cidade. A gente enfrentou todos os desafios que foram colocados à nossa disposição no município. Programas estruturais, nós fizemos um planejamento desde o início do mandato. Esse planejamento tem sido colocado em prática. Obras importantes, plano de mobilidade, obras de infraestrutura, obras, as intervenções no trânsito, projeto habitacional muito grande, muito forte. A qualidade da educação, que a gente conseguiu chegar no município, conduzir a educação com uma qualidade assim, que é referência. Nós estamos entre as 16 melhores do país. Então, o resultado da eleição é resultado do trabalho, do trabalho nosso ao longo do primeiro mandato. E também um fator importante que é o nosso jeito de fazer campanha política, dialogando, estreitando relação com a população, respeitando o eleitor, respeitando os nossos adversários. Uma campanha pautada na proposta, num plano de governo, um plano de governo feito com o pé no chão, as propostas nossas, até porque nós somos governo. Então, o nosso plano de governo, ele precisa ser um plano de governo dentro daquilo que é possível acontecer, dentro da nossa realidade econômica, momento financeiro, momento econômico que o país está vivendo, a situação financeira da prefeitura, que é controlada, está estável, agora não tem problema nenhum, mas é um ano apertado, um ano difícil. Mas a nível de números, prefeito, a nível de habitação, as creches que foram construídas, são números muito expressivos, o asfalto que foi realizado, são números muito expressivos. A evolução, o orçamento da saúde, nós saímos de 59 milhões para quase 90 milhões, 98 milhões de reais, provavelmente a gente fecha esse ano com 98, mas nós crescemos em todas as pastas e com consistência. Eu bati muito nessa tecla, na campanha. Todas as políticas públicas implantadas pela nossa gestão, elas vieram para ficar. Mesmo no ano de 2016, um ano difícil, contingência do orçamento, receita, transferência de recursos do Estado, governo federal, diminuiu, o desempenho nosso, a nossa meta, na nossa receita municipal, ela cumpriu mais o Estado, o governo federal, uma queda, e nós não diminuímos em nada o nosso ritmo, não deixamos de, não cortamos na prestação de serviço, ou seja, tudo aquilo que a gente implantou, todos os projetos, os programas que a gente criou, eles foram mantidos no ano de 2016, porque isso é resultado de planejamento. Então, a gente cresce com consistência. E sempre o ano, o ano de 2016, por exemplo, ele é referência para o ano de 2017, ou seja, no mínimo que aconteceu em 2016, tem que acontecer em 2017. Isso para nós é importante, essa estabilidade, inclusive nos investimentos. Mas, prefeito, muitas pessoas acusam que com a reeleição, que inclusive com a formação da nova Câmara, onde vocês vão ter a plena maioria, de que pode-se esperar aumento de taxas, para que consigam manter essa arrecadação, para que possa ser feito o investimento. Como que o senhor vê isso? Olha, uma das principais funções do administrador, isso não é só no setor público, no privado também. Como é que você estrutura uma empresa? A prefeitura é uma empresa. Você fazendo corte nas despesas, ajustes, enxugando aquilo que a mudança na gestão proporciona em economia, essa é uma função, essa é uma visão que nós temos que ter. Então, quando perceber que pode fazer mais com menos, nós temos que adotar essa estratégia, caminhar nesse sentido, e não tem jeito, fazemos ajustes na receita. É uma maneira de você manter uma prefeitura do tamanho da prefeitura de Adibaia, em condições de cuidar da cidade, porque senão você começa a cortar no básico. Eu vou dar um exemplo aqui. A nossa receita de IPTU gira em torno da casa dos 70 milhões de reais, aproximadamente. Só a educação no município, aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, que é o ensino fundamental ciclo 1, custa 120 milhões de reais. Só os seis leitos de UTI na Santa Casa custam 4 milhões de reais todos os anos, utilizando ou não usando, utilizando ou não. Mas está sendo utilizado, tem 98% de ocupação. Então, o poder público tem um custo operacional que funciona de uma máquina que está funcionando 24 horas por dia. a disposição da população. Parte da população pode não utilizar. Não utiliza, às vezes, o serviço de saúde, não tem um filho na creche, não tem um filho na escola, às vezes mora num condomínio fechado, não precisa do trabalho da segurança, mas não precisa lá dentro. Fora ele precisa. Está andando num pavimento, utilizando um pavimento, que não tem uma equipe que tem que fazer manutenção. A cidade de Atibaia é uma cidade de 350 anos, de 351 anos de cidade. É uma história muito, muito longa. Então, é uma cidade que tem um custo de manutenção. E uma área muito grande. Muito, 479 quilômetros quadrados de extensão. Nós temos cinco frentes de manutenção de ruas não pavimentadas, estradas rurais. Isso desde o início do mandato. Desde o início do mandato. Isso custa 4 milhões de reais todos os anos. Então, o custo operacional é muito forte. A atualização das receitas é uma coisa natural. Mesmo porque a inflação também pega o município. A prefeitura consome, ela precisa comprar produto. A folha tem impacto. Todos os anos nós fazemos uma atualização do salário básico, dos servidores, de acordo com a inflação. Todos os anos nós fizemos. Inclusive em 2016. Dentro da média. Outros municípios nem atualizam a inflação. Então, isso tem um impacto significativo na folha. E essa conta, ela precisa ser equilibrada. A prefeitura, ela trabalha como se fosse um condomínio. O prefeito, ele é uma espécie de um síndico. Nós não vendemos serviços para a cidade. A prefeitura não tem lucro naquilo que ela oferece para a população. Ela faz a administração dos serviços que são executados de maneira coletiva. Então, se um serviço tem um custo X para a cidade, serviço de coleta de lixo, por exemplo, quanto é que nós vamos cobrar da população? O valor que a empresa cobra para fazer o serviço é dividido pela quantidade de pessoas. É claro que nós sempre buscamos um modelo de gestão através da tecnologia ou até mesmo de mudança de conceitos, de visão, de estratégia, de planejamento, para fazer tudo por um custo menor. Sempre. É que as coisas ficaram defasadas ao longo do tempo. Na verdade, prefeito, todas as empresas, todos os empresários gostariam de reajustar seus preços também para ter uma margem de lucro maior. A diferença é que o mercado não absorve. No privado, às vezes o mercado não absorve. E aí as pessoas seguram na compra. No poder público não tem jeito. Nós estamos administrando a coisa pública. O caminho sempre é, a alternativa principal sempre é o da gestão. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos fazer uma infraestrutura de fibra ótica na cidade. Interligar os 190 equipamentos públicos para fazer circuito fechado e motoramento por câmeras, para fazer Wi-Fi em espaço público, para fazer gestão do Banco de Dados e da Educação e da Saúde. Só que com essa infraestrutura nós vamos ter um sistema de comunicação próprio na prefeitura. Então a economia com telefone, com linha de telefone, link de internet, vai ser muito grande. Ela paga o investimento em um ano. Em um ano? Em um ano ela paga o investimento. É um financiamento que nós estamos fazendo. De dois milhões e meio nós vamos utilizar metade para fazer a infraestrutura da fibra. Ela paga esse investimento em um ano. Só a economia que nós temos hoje, da despesa que nós temos hoje com telefone e internet. Em todos os prédios públicos. Então são caminhos que o poder público vai adotando para poder diminuir o custo do serviço público. Diminuir, fazendo gestão de verdade. Às vezes a lei de licitações ela emperra um pouco. Ela não permite que você possa ser mais ousado na gestão. E aí as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Mas o caminho principal sempre é esse. Na última das hipóteses, os ajustes na receita. Certo. A gente percebeu durante a campanha as propostas que foram colocadas com relação aos próximos quatro anos. E vale ressaltar que na parte de habitação vocês tiveram no primeiro mandato um número bastante significativo. Com algumas unidades, bastante unidades ainda que vão ser entregues esse ano. A questão do asfalto que foi colocado no período da campanha. De que nesses próximos quatro anos você pretende fechar toda a área urbana com asfalto. Esses foram desafios principais ou que teve um enfoque muito forte no primeiro mandato. Para o segundo mandato, prefeito. Quais são os pontos relevantes que você acredita que vai conseguir executar? O fortalecimento da atenção básica na saúde para nós é uma prioridade. Fazer todo um trabalho de revisão na estrutura da saúde no município. Na porta de entrada das unidades de saúde. Ampliar, contratar profissionais, ampliar as equipes. Ver se a gente consegue trabalhar no sentido de ampliar as equipes do PSF. Fazer o trabalho preventivo funcionar. Até mesmo para desafogar a nossa UMP e a Santa Carta. Evitar que os pacientes, que as pessoas cheguem a um estágio de uma doença crônica por falta de atendimento, de prevenção. Então, esse é um trabalho que nós vamos concentrar no esforço. Também o fortalecimento, a ampliação da nossa estrutura de segurança pública. Vamos quase que dobrar o efetivo da nossa guarda municipal e fazer o circuito fechado e monitoramento por câmeras. Construir uma base na região do Caetetuba, do Sergiu, de pegar uma base. Mas depois que o efetivo for ampliado, aí nós conseguimos monitorar a cidade com mais eficiência. Nós temos uma base no portão, uma no tanque. E a organização para o desenvolvimento da cidade em relação à geração de emprego e renda. Elevar o patamar sociopolônico do município. e gerar mais 20 mil oportunidades de emprego, 20 mil novas vagas de emprego. Nós vamos buscar colocar... Isso a nível de indústria, prefeito? A nível de comércio? Em todos os setores. A Tibaia tem um potencial muito grande no turismo de negócio, por exemplo. A nossa rede hoteleira está fortalecida. Os dois principais hotéis da cidade estão fazendo investimento de ampliação. Nós vamos viabilizar uma lei de incentivo para que os pequenos e os médios também possam fazer investimento. A indústria, o turismo, a agricultura passando por um processo de fortalecimento também. O apoio, o governo investindo em infraestrutura para poder escoar a mercadoria, levando tecnologia para que eles possam se informatizar, fortalecer a agricultura familiar, criar uma cooperativa. Um outro desejo nosso é um trabalho de capacitação, qualificação do mercado, do comércio da cidade, para que eles tenham acesso, por exemplo, às licitações da prefeitura. É uma maneira de injetar recursos de maneira direta na economia do município. E o setor de indústria, o setor de turismo, ele passando por um processo de ampliação, de crescimento, de fortalecimento, é claro que a indústria, o impacto sempre é maior. Tanto na geração de emprego e renda, quanto nas receitas do município, na arrecadação do município. E aí, naturalmente, o comércio também cresce, o comércio também... Ganha fôlego. Ganha fôlego, fica encorpado. A melhor maneira de você potencializar o comércio é gerando emprego e gerando renda. Oportunidade da cidade. Aliás, uma cidade lá cresce dessa maneira. O município executando, fazendo obra, investindo, universalizando infraestrutura básica, qualidade na saúde, qualidade na educação. A saúde sempre, nós vamos precisar fazer investimento. Talvez... É diferente da educação, porque agora resolvendo a questão das construções das creches... Você resolveu a meta, você atendeu a meta. A saúde, até porque o Estado não é eficiente. Então, o Estado transfere muito a responsabilidade dele para os municípios, e aí você acaba tendo que se estruturar para assumir o que não é responsabilidade das prefeituras, o que é responsabilidade do governo. Mas a cidade caminhando com essas duas propostas, a prefeitura de investir, de fazer cuidar da cidade, zelar, revitalizar o espaço público, área de lazer, entretenimento, fazer olhar pela cidade de uma maneira equilibrada. E a prosperidade, gerando emprego, gerando renda, trazendo investimento, a iniciativa privada. Então, nós fizemos a revisão da legislação que define a utilização do espaço, do território, potencializando áreas que antes estavam inviabilizadas pela antiga lei, pelo CURMA. E essa disposição nossa de abrir as portas da cidade para o desenvolvimento, ajuda muito a encorpar o orçamento, a nossa condição econômica ficar mais forte, e a gente poder enfrentar os problemas estruturais do município, que foram as ações que nós demos prioridade no primeiro governo. Não tinha jeito. Como é que você fala em revitalização do espaço público? Como é que você fala? E nós não deixamos a peteca cair em outras pastas. Nós descentralizamos a atividade de cultura, os projetos culturais nossos, popularizamos a cultura na cidade, ampliamos os convênios de esporte, com 20 modalidades esportivas à disposição da cidade. Nós crescemos em todas as pastas. Mas no primeiro mandato, nós concentramos muita energia nos problemas estruturais. E problema estrutural demanda muito investimento. Nós fizemos 80 milhões de reais em infraestrutura de pavimentação, em asfalto. Falta 40 para fechar a cidade. Se a cidade estivesse já toda asfaltada, se em algum momento algum governo tivesse resolvido esse problema, nós teríamos aí 80 milhões de reais para cuidar do embelezamento da cidade, para fazer a revitalização da área central, área de lazer e entretenimento, e para a prática esportiva nos bairros, para as comunidades. E nessa área, inclusive, um dos projetos grandes é a duplicação da Gerônimo. Deve ser uma das marcas do segundo mandato. E o CIEM II, o Centro Integrado de Educação Municipal no Jardim Imperial. Vou trabalhar para viabilizar o Parque da Juventude, no Cerejeiras. Entrando ali no Nova Tibaia, do lado esquerdo, aquele terreno da prefeitura, tem um projeto pronto, 12 milhões de reais. Um projeto salgado, em termos de recurso. Não dá para fazer com recurso próprio. Vamos ter que bater lá Brasília, Governador, para tentar liberar esse recurso. Mas, para a região, seria fundamental o CIEM II ampliar os leitos de UTI, de 6 para 10 leitos de UTI, a duplicação da Gerônimo, e tentar viabilizar mais algumas unidades de conjunto, do projeto habitacional. E a implantação do bilhete único. Essa revisão no sistema de mobilidade, na mobilidade do município. Que é uma conta que não fecha, né, prefeito? Porque a gente sabe que o custo operacional para transporte, numa cidade como a Tibaia, que tem todas as distâncias, é muito complexo. Como que o senhor espera que isso seja operado? Como que é a proposta, realmente, em relação a isso? O transporte, ele também funciona em forma de rateio. Como é que você chega no valor da passagem? É o custo do sistema, a operação, o custo, o valor da operação, dividido pela quantidade de passageiros. Como é que se diminui? Aumentando a quantidade de passageiros. E diminuindo o custo. Como é que você... Aí parece uma coisa, pô, isso é difícil de acontecer. Não é. Uma organização, um novo desenho que está pronto, né, e a empresa, infelizmente, não topou renovar o contrato para fazer a implantação do bilhete único. Por isso nós estamos licitando aí, fazendo a licitação do transporte coletivo na cidade. Um novo desenho tem como objetivo otimizar o serviço, aumentando a oferta. É uma nova organização, é um novo desenho. Você consegue fazer, resolver um problema, por exemplo, com a integração, permitindo que o passageiro possa sair de um veículo, subir no outro, sem pagar a passagem novamente. E a partir do momento que o sistema, ele fica confiável, ele atende as expectativas da população, você naturalmente tem um aumento de passageiros. Porque tem muita gente que não utiliza o sistema, tem muito usuário que não utiliza o sistema e gostaria, porque o sistema não é confiável. Você tem horários de manhã para ir para o trabalho, não tem a tarde para voltar, ou tem a tarde e não tem de manhã. Então, o sistema, ele é totalmente desequilibrado, totalmente... E é resultado também do tempo de contrato. Porque a empresa está trabalhando na cidade há muito tempo. E nunca nenhum governo fez uma revisão do desenho do transporte coletivo na cidade. A implantação do bilhete único, na nossa avaliação, é possível que a gente vai... Na sua avaliação para quando? A nossa expectativa é terminar o processo de licitação. Quem ganhar, a empresa que está trabalhando na cidade hoje, ficou uma liminar. Ele não teve o contrato renovado. Nós não renovamos o contrato justamente porque ele não topou fazer a implantação do bilhete único. Para nós é fundamental. E aí nós iniciamos um processo de licitação, que nesse momento está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas suspendeu e está fazendo a avaliação no edital. E finalizando, quem ganhar vai executar o serviço de acordo com o novo desenho. Maravilha. Prefeito, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância dessa equipe que você conseguiu montar, muito integrada. A gente percebeu agora durante o período da campanha, uma equipe muito coesa dentro dos propósitos de vocês, onde vocês souberam fazer uma campanha, se isentando de todas as acusações, de fazer uma campanha propositiva. E também da família. A gente viu a Simone super engajada, a gente costuma brincar um pouquinho, como os dois choram, como os dois são emotivos. Fala um pouquinho para a gente disso, e da importância disso, para que as pessoas, inclusive para a gente consiga desmistificar essa questão de que a política é fria, que a política é suja. Não, a política existe parceria, a política existe família, a política existe esse tipo de sentimento. O difícil é segurar a equipe, porque quando você entra num processo eleitoral pesado, como a Tibaia costuma ser, de bater todo dia, cada dia amanhece um tipo de papel, tudo apócrifo, jornal que nunca circulou na cidade, começa a circular, aconteceu nessa campanha aqui agora, batendo, entrando com o pessoal, pegando na história, pega a tua história de vida, dos teus pais, da tua família, e aí começa a entrar num campo que não tem nada a ver com o processo eleitoral. Eu vejo da seguinte maneira, a população, ela quer conhecer o político, o candidato, como ele é na vida, pessoal dele, como é que ele se comporta com a sua família, como filho, como pai, como irmão, como amigo, no trabalho, quais são as características pessoais. E o momento, é o processo eleitoral, para você aflorar isso, apresentar isso, mas do jeito certo, com a população perguntando, você, as redes sociais hoje, elas permitem você abrir um pouco mais a tua vida, e se envolver, como nós nos envolvemos. A Simone entrou de cabeça, não porque ela tem pretensão, porque ela gosta, ela gosta de ajudar, ela gosta de servir. A Simone tem uma criação, cresceu ali na região da Boa Vista, trabalhou na roça, então ela vem de uma criação, de uma história de vida de muita luta, e ela gosta de ajudar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que cresceram junto com ela, e que às vezes não tiveram uma oportunidade legal, ou tem algum serviço público que não está atendendo, que não precisa atender, e aí a gente acaba se envolvendo. Mas esse é o nosso jeito, não é feito de maneira, não tem uma estratégia para ser desse jeito, é o nosso jeito de ser. E a gente, tanto eu quanto ela, procura muito esse trabalho de se aproximar das pessoas, de não ter diferença, de não deixar a condição, o status subir na cabeça, ou achar porque eu estou o prefeito, que eu não sou o Saulo do Gás, eu sempre, por o resto da minha vida, eu serei o Saulo do Gás. Aquilo lá é a minha vida, tudo que eu tenho vem dali, a nossa história, aquilo lá foi construído pelo meu pai, e eu vou tocar aquilo por o resto da minha vida, enquanto eu tiver oportunidade. Só que as pessoas confundem isso no processo eleitoral. Então, essa imagem nossa de ser uma família unida, nós sofremos demais, no começo do ano a gente sofreu demais, porque levaram tudo o que aconteceu para um outro campo. Isso não tem cada coisa. Até como uma forma de tentar desestruturá-los. É, é, utilizar às vezes uma situação que, eu vou usar uma expressão aqui, uma situação normal, porque os governos, os prefeitos, os governadores, os deputados, o político hoje, o agente público, não só o político, o funcionário concursado de carreira da prefeitura, do governo, todos eles estão sujeitos a serem, a serem investigados, a serem fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. E são, anualmente são avaliados. Quando tem uma data para esse momento, está aberta, a prefeitura está aqui, pode vir aí, pode fazer o que quiser, pode olhar. Aliás, as nossas avaliações em relação ao Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal são avaliações com notas altas, porque o governo é um governo aberto, transparente. E aí existe uma contaminação política, uma articulação política de baixo nível para desvirtuar toda uma situação. nossos adversários já foram ao governo. Estão aí colhendo os frutos que são resultado do trabalho que eles executaram nesse período. Do trabalho que eles executaram no fato de ter sido governo. E eu não fiquei aqui abrindo a gaveta da prefeitura para dizer, para ficar criando uma situação. Eu sou atual prefeito da cidade, poderia ter falado, olha, na campanha, olha, quando eu cheguei na prefeitura, tinha uma situação assim para criar. Só que isso mancha a imagem pessoal, isso incomoda. Todo mundo tem filho, ou tem amigo, ou tem pai, ou tem mãe, precisa da satisfação. Então, não fica criando essas situações. Isso é muito ruim. E o que o Saulo teria a falar para essas pessoas? Eu espero que o resultado da eleição ele sirva de lição. Eu espero isso. Primeiro, respeitar a vontade do povo, a decisão. não foi uma eleição apertada. Uns 57% dos votos válidos no município. Como eu disse, se não fosse o nível da campanha e o que aconteceu no início do mandato, desculpa, no início do ano, essa vantagem seria muito maior para o resultado do nosso trabalho. O nosso trabalho é incontestável. Tem muita coisa para fazer? Muita coisa. Talvez nós vamos terminar, talvez não, certeza, nós vamos terminar o próximo mandato e ainda vai ter muita coisa. para fazer. O que precisa ser avaliado é a oportunidade que teve. Trabalhou bastante? Trabalhou bastante. Lutaram, correram atrás, tentaram, deu certo, algumas coisas eram certas, outras não. Então, que esse resultado ele sirva de lição. De lição para que na próxima eleição da nossa cidade, na condução do mandato, a gente possa saber diferenciar uma posição política de dizer, olha, eu não concordo com esse jeito de governar, eu acredito que o melhor jeito de governar não é do jeito que está fazendo, é de outro jeito, é do meu jeito e o meu jeito é assim, 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 e não fique pautando o processo eleitoral ou a condução do mandato em acusações, em querer tentar manchar a imagem, em querer mexer com a história da vida das pessoas, com pessoas que nem aqui mais estão para se defender. então, o meu desejo é esse, foi assim que eu me comportei na campanha, nessa, na outra, na verdade, nas quatro, minha quarta eleição, que foi candidato a vereador dois vezes, prefeito dois vezes, provavelmente participe de mais alguma campanha e não vou mudar o jeito de fazer campanha, o jeito de fazer campanha é olhando o olho no olho, me colocando à disposição a trabalhar, dizendo, olha, o caminho interessante para a cidade é esse e eu estou disposto a enfrentar. E antes que as pessoas comecem a dizer, o prefeito Saulo daqui dois anos é candidato a deputado? Não é, vou terminar o mandato, é claro que nós não podemos dizer, a política muda muito, às vezes, ser candidato a deputado pode ser uma oportunidade boa para a cidade. Eu queria deixar claro que o meu objetivo é a Tibaia crescer e se desenvolver. A Tibaia tem que ter TEC, tem que ter FATEC, tem que ter Instituto Federal, tem que ter SENAI, tem que publicar Jerônimo, tem que entregar o CIEI, precisa de muita coisa. O que é que o Saulo vai ser? O Saulo vai ser o que for preciso para trazer tudo isso para a cidade. Qual é o partido do Saulo? É um partido que se chama Tibaia. Eu faço parte do partido que melhor apresentar opções ou possibilidades, expectativas de poder trazer benefícios para a nossa cidade. Eu dizia na campanha, quando o pessoal ficava criticando a nossa coligação, porque ela era muito grande. Nossa coligação é Alvinópolis, formada pelos partidos chamados Alvinópolis, Rio Acima, Ponte Alta, Caetetuba, Ressaca, Jardim dos Pinheiros. E o nosso partido é a Tibaia, o nosso grande partido. Então, o que for melhor para a cidade, eu estou à disposição do município, eu coloquei a minha vida à disposição de ser um homem público, de uma pessoa pública e uma ferramenta para a transformação da cidade. Seja a prefeitura, seja o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, ou vereador, ou um presidente de partido, ou um cabo eleitoral de alguém que tenha mais condição de fazer melhor, eu estou à disposição da nossa cidade. O meu desejo, pessoal, é de concluir o nosso mandato. Porque nós temos um plano de governo que foi escolhido pela população e ele precisa ser cumprido. Então, prefeito, agradeço a atenção. aqui com a gente, sabe que agora você já vai estar correndo para São Paulo e já vai buscar recursos para os próximos anos. Então, obrigado, prefeito, obrigado a todos que nos assistiram. E a gente continua com a sua audiência, com o seu prestígio e trazendo as novidades da cidade, tudo que a Tibaia precisa saber, porque, afinal de contas, a gente também defende muito a Tibaia, a gente acredita nela, estamos investindo nela e queremos crescer junto com ela. Então, obrigado a todos. Tibaia, tibaia e tibaia, tibaia e tibaia, Obrigado.